Foi Miro? Imagine acordar 5 da manhã, Juca, imagine você voltando do quartel, né? Voltando do quartel após um dia de trabalho, você meu amigo voltando da empresa, e aí você encontra um cara na porta aí da sua casa, no telhado da sua casa, você vai fazer o que? Vai fazer o que? Botar a escada pra ele descer? Opção A. Qual a opção B? Qual a opção B? Chamar a polícia? Mas se você chamar a polícia, ele pode fugir pelo telhado, não vai dar tempo. E a opção C, qual é? Eu deixo pra você a opção C, vamos ouvir aí. Vem de lá. Bonitão! Desgraçado não, pai. O sargento Androaldo disse que ia levar o que pra ele aí? Flor, ia dar uma flor pra ele, é sargento Androaldo, mandou aqui Juca, eu ia entregar flores pra ele, né? E esse cara tá desaparecido, viu? Parece que o pessoal do Pela Porco pegou esse cara aí, e até agora, parece que ele foi abduzido. É, uma nave apareceu e levou ele. Olha, meu Deus, que isso!